Sou Álvaro Amaro, sou membro do Partido Social Democrata Português, integrado no maior grupo político do Parlamento Europeu, o Partido Popular Europeu, com muito orgulho, com muita satisfação. Sou membro efetivo da Comissão de Agricultura e membro suplente da Comissão de Desenvolvimento Regional e sou também o presidente do Intergrupo da Biodiversidade, da Caça e da Ruralidade. Então, entrego-me de alma e coração a estas causas, porque julgo serem muito importantes para fixarmos as pessoas no campo, no mundo rural e ligarmos nestas políticas de coesão entre o mundo rural e o mundo mais urbano. O Grupo PPE, o que somos e quem somos. O que é o Grupo PPE? O nosso grupo político riúne os partidos do centro-direita. Nas últimas cinco eleições europeias, o Grupo PPE, Partido Popular Europeu, foi a força política mais votada no Parlamento Europeu. As eleições europeias realizam-se de cinco em cinco anos. O eleitor decide quem o representa. As eleições europeias mais recentes tiveram lugar em maio de 2019 e o Grupo PPE elegeu 177 membros em 27 países europeus. O Grupo PPE é o maior dos sete grupos políticos do Parlamento Europeu e é o único grupo político com representantes de todos os 27 Estados-membros. Os membros eleitos representam quase 500 milhões de pessoas, 445 milhões pertencentes aos 27 países e têm diferentes origens, mas todos partilham a mesma ideologia política. Tal como acontece com todos os membros do Parlamento Europeu, MPE, os membros do Grupo PPE são eleitos localmente pelos eleitores ou por um sistema de listas em determinados países no seu Estado-membro para representar-lhe os interesses da população local em questões legislativas e políticas ao nível europeu. Os deputados do Parlamento Europeu são organizados por afiliação política e não por país e só podem pertencer a um grupo político. Qual é a nossa missão? Trabalhar em prol de todos os europeus com vista à construção de uma Europa mais ambiciosa e autoconfiante, onde todos desfrutam de igualdade de oportunidades para se ingrarem. Defender uma Europa unida que respeita a soberania sem contradições entre as entidades europeias, nacionais e locais. Colocar as pessoas no centro do projeto europeu, reforçando a democracia europeia e a responsabilização das respectivas instituições. Defender e proteger os nossos valores, o nosso modo de vida europeu, advogando uma Europa unida baseada nos valores da dignidade humana, da liberdade, da solidariedade e do respeito pelos direitos humanos e pelo Estado de Direito. A combater o crime organizado através do reforço dos mecanismos de transparência e melhorar a segurança em toda a Europa. Ajudar a Europa a reforçar a sua segurança, tanto online como offline, e avançar para uma união de defesa. As nossas grandes prioridades são criar uma economia que funcione para as pessoas, impostos justos e que crie emprego. Enfrentar a crise do desemprego juvenil num mundo pós-pandemia. Evitar uma geração perdida de jovens europeus. Melhorar a sustentabilidade, promover uma energia mais verde e proteger as pessoas mais vulneráveis afetadas pela crise climática. Apoiar um pacto ecológico europeu com o objetivo de cumprir os nossos compromissos sobre as alterações climáticas, reduzir as emissões de CO2, limpar os nossos oceanos e apoiar a proibição do uso de produtos de plástico descartáveis. Acreditamos que a estratégia climática e a estratégia industrial devem andar sempre de mãos dadas. Capacitar a Europa para a era digital. Apoiar a investigação e o desenvolvimento europeu em IA e digitalização. Descobrir a cura para o cancro e para outras doenças através da confluência de recursos da União Europeia e da otimização do nosso conhecimento comum. Ajudar os verdadeiros refugiados que fogem da guerra e da perseguição, bem como enfrentar o problema da migração ao mesmo tempo que protegemos as nossas fronteiras. Garantir que os cidadãos europeus tenham uma voz ativa através da Conferência sobre o Futuro da Europa, envolvendo-se no processo democrático com vista a construir e garantir um futuro positivo para a Europa. Promover o nosso estilo de vida europeu através da proteção dos nossos cidadãos e os seus valores, da criação de uma união de igualdade, tolerância e justiça social assente no Estado de Direito, um Estado de Direito que garanta os direitos e valores fundamentais, que permite a aplicação do direito comunitário e que fomenta um ambiente empresarial favorável ao investimento. Como podemos fazê-lo? Bem, começa com a Comissão Europeia a propor legislação baseada em pedidos de iniciativa dos cidadãos, ou seja, o eleitor do Parlamento Europeu, ou seja, o eleitor dos Estados-membros, ou seja, também o eleitor, bem como o do Banco Central Europeu e do Banco Europeu de Investimento. O Parlamento Europeu também tem direito a apresentar relatórios de iniciativa própria. Não é um processo simples, mas o objetivo é assegurar que todas as vozes e opiniões são ouvidas antes da adoção de leis que serão aplicadas em toda a União Europeia. Além disso, é um processo no qual desempenhamos um papel fundamental na qualidade da maior força no Parlamento Europeu. Representar e defender os interesses dos cidadãos europeus. Onde é que acontece? Existem dois locais de trabalho. Em Bruxelas, para o trabalho da Comissão, para a preparação de relatórios e criação de leis, e em Estrasburgo, para o trabalho legislativo, aprovação de leis que afetam as vidas dos cidadãos europeus. Chegar a estas decisões legislativas não é fácil. Consultamos outras forças políticas e consideramos as alterações propostas. Trata-se de criar consenso. Após a legislação ser aprovada pelo grupo PPE e por outros grupos políticos, é levada a plenário para ser debatida e votada, tornando-se eventualmente em legislação que será implementada em todos os Estados-membros e que afeta a sua vida cotidiana. Esperamos que, através deste breve vídeo, tenha ficado a conhecer melhor o papel do grupo PPE no Parlamento Europeu e a forma como o nosso trabalho o afeta a si e à sua vida. Se quiser saber mais informações sobre como os MPE do seu grupo PPE local trabalha em seu nome, poderá contatá-los utilizando a informação apresentada no ecrã. ecrã.